E aí pessoal, hoje é dia 3 do 2 de 2003, minha mais nova atribuição, acabei de adquirir agora Papa Capim, capa preta, olha que golor bonito, capa preta e bico amarelo Olha aqui, que colheiro lindo, olha a gravata dele, gravata linda É um colheiro calador, espero conseguir tirar uns filhotinhos dele aí Não sei se essa temporada ainda será possível, mas se não for possível nessa temporada Deus abençoe que nas próximas eu venha conseguir Tem vídeo de filhotes dele, que o rapaz me mandou Os filhotes dele são luxo demais Assim que ele abri canto aqui, eu irei fazer um vídeo aqui pra estar postando Ele aí pra vocês verem É um colheiro muito lindo, né pessoal Então é isso aí pessoal Forte abraço, Deus abençoe grandemente a todos Em todos com Deus, tudo de bom E aí Amém.